Eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido como fazer o saque na Bet365. Esse saque aí, ele tem que ser no valor mínimo de R$40,00. Então, após o nosso depósito aqui, a gente já conseguiu um montante aí de R$1040,00. Já consigo fazer um saque de R$40,00. Se eu quiser sacar mais, eu posso sacar. Eu venho aqui nesse perfil aqui, nesse bonequinho de perfil. Vou ver aqui dentro do menu conta, desse primeiro menu de conta, eu venho em banco. O meu caso aqui, eu já tenho uma conta cadastrada. Vocês podem cadastrar a sua conta aí no banco, tá? Assim que você vier em saque, para vocês aí, creio eu, que vai ter a opção de cadastrar o banco. Cadastrar o banco que você deseja realizar o saque. É imprescindível que você já tenha enviado aí seus documentos para verificação da sua conta aí na Bet365. E para isso, a Bet365 vai exigir que o local de depósito desse dinheiro, o local de destino desse saque, seja o mesmo aí do CPF que está cadastrado. Tá ok? Ela mandou para mim aqui uma mensagem. Saque por transferência bancária, a partir de esportes, por favor, certifique-se de que o número da agência tem 4 a 5 dígitos. Não é necessário informar o código do banco de 3 dígitos. Não é possível processar saques para contas da caixa, nas quais o número da conta tenha 10 ou 13 dígitos. Olha, mensagem importante, tá? Por esse motivo, pedimos que qualquer saque pela caixa seja feito para contas que tenham 6 a 9 dígitos. Esse número pode ser encontrado em seu banco online. No meu caso, eu faço para o Banco do Brasil. Tá bom? Vou rolar para cima. Bom, eu já passei as informações ali porque são as minhas informações aí confidenciais. Então, para você aí vai ter as informações do seu banco. Se não tiver, se não tiver isso aí é porque você precisa cadastrar o seu banco aí, ok? Lá já me fala que o valor do saque de R$40,00 é o mínimo e de R$80,000 é o máximo. Eu vou colocar o valor do saque, o valor aqui que eu desejo sacar, de R$40,00. R$40,00. Taxa de saque através de transferência bancária. Está zerado. E a senha, eu vou colocar a minha senha aqui de acesso a BAT365. Prontinho. O pedido de saque foi recebido. Já mostra para mim essa mensagem aqui. Se eu quiser dar uma olhada no histórico de saques ou de pedidos de saque, eu venho aqui em histórico. Só vim aqui na opção de saque. Saque nas últimas 24 horas. Está aqui disponível para mim R$40,00 de saque que foi o pedido que eu fiz, ok? Então, eu vou colocar aqui.